Eu vou colocar o delegado Jorge Bezerra, que via internet também aqui na nossa conversa, pra gente trazer mais detalhes sobre essa tragédia, né? O delegado está via internet comigo e vai trazer aí mais informação também. Doutor Jorge, boa tarde. Boa tarde, tudo certo? Tudo ótimo. Muito obrigado por nos atender. Delegado, o que que já se sabe, né? A Ariane trouxe algumas informações aí sobre esse homem, né? O que que já se sabe sobre esse homem que provocou essa tragédia e depois se matou? Inicialmente, o que foi apurado pela Polícia Civil é que esse homem, ele realmente estava há um certo tempo, cerca de alguns meses, perseguindo essa mulher, tentando de alguma forma se aproximar dela. Tentava encantar com presentes, mimos, comparecer diversas vezes ao local de trabalho dela. E tentava, de alguma forma, algum tipo de relacionamento. Mas, pelo que foi apurado inicialmente, ela não, em nenhum momento, chegou realmente a ter qualquer tipo de relacionamento com esse senhor. Agora, pelo histórico, pelo que vocês já levantaram, ela já tinha registrado alguma ocorrência? Ela já tinha procurado alguma autoridade para dizer que esse assédio estava incomodando? Ela não procurou nenhuma autoridade, não procurou a polícia, até porque, pelo que foi levantado, a tentativa de aproximação dele não acontecia de forma agressiva ou ameaçadora. Aparentemente, seria uma pessoa que queria ter algum tipo de relacionamento e tentava, com o que ele tinha em mãos, que seria dar presentes, mimos, se aproximar dela de alguma forma. Mas não houve qualquer registro policial acerca dessa suposta perseguição. Agora, parentes e amigos dela tinham conhecimento? E o que eles falaram a respeito desse assédio? Inicialmente, ouvimos alguns parentes que até mesmo compareceram no local do crime e foi informado, é o que eu acabei de mencionar, de que realmente existiu esse assédio e que ela acreditava que ele se tratava de uma pessoa inofensiva, até mesmo pelo estilo de tentativa de proximidade dele, que era através de presentes e mimos e outras coisas nesse sentido. Agora, esse homem, ele já tinha antecedentes? O que vocês sabem sobre o histórico dele com crimes? Ele não tinha antecedentes criminais, ele não tinha qualquer passagem na polícia, só que foi mencionado por mais de uma testemunha que, supostamente, ele detinha algum tipo de problema mental. Esse fato vai ser confirmado, ele vai ser apurado e pode ser que seja um dos indicadores para a prática do crime dele. Delegado, só uma dúvida, certamente muitas mulheres, muitas meninas que estão passando pela mesma situação que essa jovem deve estar nos perguntando, né? Mesmo quando não tem ameaça, mesmo quando não tem violência, mas a pressão, o assédio, aquela coisa forçando para ter um relacionamento, isso também é passivo de denunciar? Sim, essa prática também configura um crime, até mesmo um crime recente, é o chamado crime de perseguição, previsto no Código Penal. As mulheres que se sentirem pressionadas, perseguidas, aquele rapaz que frequentemente comparece no seu local de trabalho, ainda que só vigiando, comparece em sua casa, ainda que só vigiando, isso sim configura o crime de perseguição. Então, essas mulheres podem procurar a delegacia da mulher de sua localidade, se tiver ou se não tiver, uma delegacia distrital ou municipal da sua localidade que a Polícia Civil vai apurar o caso e o eventual autor vai ser responsabilizado. É, fica aí, né? Eu agradeço o delegado Jorge Bezerra falando com a gente, ele está cuidando desse caso, né? Ou seja, esse homem matou a mulher e se matou em seguida, agora é uma questão de documentação, laudos e tudo mais, concluiu o inquérito. Delegado, muito obrigado aqui por falar com o Balanço Geral. Boa tarde para o senhor. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.